Os 120 profissionais que atuam na Força Estadual de Saúde do Maranhão foram recepcionados pelo governador em exercício do Estado e secretários entre eles o de saúde, Carlos Lula Na oportunidade foi anunciada a ampliação do serviço realizado pela FESMA A expansão vai abranger Imperatriz e a capital São Luís e será mantido o atendimento nos 30 municípios de menor IDH no Estado O foco da Força é exatamente esse a gente melhorar nossos indicadores, melhorar a nossa sessão primária e fortalecer políticas que precisam ser fortalecidas Os profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão no período de dois anos e oito meses realizaram mais de 820 mil atendimentos aqui no Estado Com a ampliação agora para os municípios de São Luís e para Imperatriz a gente vai ver mais resultado ainda porque o governador focou principalmente nas áreas que tinham menor IDH antes mas agora ele está focando nas áreas que tem uma população maior e com isso a gente vai ter resultados bem positivos sem sombra de dúvida Vem dado muita mobilização social ofertando os serviços aos usuários mostrando o serviço da atenção básica para os usuários isso reflete muito no resultado que a gente quer futuramente que a melhoria dos indicadores para reduzir mortalidade materna e infantil e esse é o foco na verdade da Força Um dos focos do trabalho desenvolvido pela Força é a redução da mortalidade infantil entre crianças de 0 a 1 ano de idade bons resultados já tem sido conquistados Em 2014 foram registrados 111 óbitos de bebês Esse número caiu para 80 em 2018 até o último levantamento que foi realizado em novembro uma queda significativa A ideia é avançar ainda mais e poder garantir índices ainda mais favoráveis à população maranhense Hoje nós estamos na faixa de 20 por mil e precisamos cair para 15 entre 14 e 15 por mil que é a média nacional e aí a gente já colocaria o Maranhão entre os estados, digamos assim, de melhor condição com relação à mortalidade infantil A Força Estadual de Saúde do Maranhão atua também no atendimento de pacientes por complicações no diabetes e hipertensão e a identificação e o tratamento da ranceníase com resultados em curto e médio prazo Os resultados já tem sido muito bons avançamos bastante e a prestação de serviço para a população melhorou muito e vamos continuar trabalhando nesse sentido Eu acho que com isso a gente fecha essa grande rede atendendo a população de forma digna, honrada como o povo do Maranhão merece Eu acho que com isso a gente fecha essa grande rede